O Space Warp Drag causa um arrasto nas partículas. Para isso, vamos em Geometry, selecione Particle Systems. Vamos selecionar a partícula Snow. Crie Snow em sua viewport. E o seu Drag está em Space Warp Force Drag. Ele já está na viewport. Perceba, vamos mudar a cor de nossa neve. Perceba a neve caindo. Sem que tenha arrasto algum. Vamos linkar o nosso Drag ao Space Warps. Agora, linkados, vamos ao Modify de nosso Drag. Mexa em seus parâmetros. A atuação do arrasto começará no quadro 30. No eixo X, vamos colocar 45. E no eixo Y, 44. No eixo Z, 28. Temos como aumentar o ícone. Vamos desmarcar a opção Linear Damping. Mas antes disso, vamos testar o arrasto. Perceba que o arrasto é muito pouco. Visto em nossa viewport. Vamos para o esférico Damping. Colocaremos um radial de 52 e uma tangencial de 30. Perceba que o arrasto começa a aparecer. Agora, vamos mudar na timeline que o arrasto começa no quadro 10. Perceba que o arrasto é sentido no quadro 10. Vamos colocar que ele começa a partir do quadro 5. Perceba que há um arrasto. Vamos aumentar esse arrasto na esfera com Damping. Vamos colocar 100%. Perceba o arrasto e as partículas sendo espalhadas. Não caindo mais diretamente de forma reta como estavam caindo. Aumenta o tangencial que o arrasto as segurará da mesma maneira que elas estão caindo. Sem que elas abram um leque. É semelhante ao efeito Matrix. Em que o personagem segura as munições. Cilindrical Damping é semelhante ao esférico. Vamos aumentar as suas referências, os seus parâmetros. Vamos dar um play. Perceba que o arrasto é semelhante ao esférico. Em Snow, podemos aumentar a quantia de ícones de nossa neve. O tamanho dos nossos blocos. Nossos flocos de neve. A sua velocidade com que se larga o emissor. A sua variação. Seu Trumble, que seria uma espécie de giro. A sua variação. Obrigado.